Gente, começando aqui mais um vídeo pra vocês, né, tem uma, eu tenho uma escrita aqui que me pediu pra fazer o vídeo do estoque, mostrando como é que tá o estoque, né, o meu estoque, gente, tá bem vazado, bem vazado mesmo, porque eu estou consumindo dele, gente, né, vocês sabem que a gente faz a rotatividade dos alimentos, né, aquele alimento que vai entrando mais novos, é que vai entrando na garrafa e que vai entrando pro estoque, e os que já tá há mais tempo, que a gente já fez, a gente vai tirando pra consumir, igual vocês viram aí nos vídeos anteriores aí, há dois, três vídeos atrás aí, eu peguei feijão pra tá cozinhando, né, que nem eu peguei feijão da garrafa pet assim, ó, peguei, né, duas garrafas pra consumir, e aí, gente, o meu estoque tá assim, ó, tá assim misturado, porque eu tô com limitação de espaço, como eu já falei com vocês, aqui, gente, eu tenho essa quantidade de arroz, esses arroz aqui, gente, eu armazenei eles no ano 23, ó, é no ano 23, ó, março, a validade, né, armazenado 11 do 1 de 2023, foi em janeiro de 2023 que eu armazenei esse arroz, e aí, gente, gente, esses aqui, né, que foram em 2023, só tem alguns aqui, os que eu armazenei antes, eu já consumi eles, né, então eu tenho esses arroz, você vê aqui, ó, aqui, eu não vou tirar, vou mostrar pra vocês, gente, que agora eu tô com um pouquinho de pressa, não vai dar muito trabalho pra me tirar, olha, esse aqui é uma garrafa de 3 litros, esse aqui é 2,5, esse aqui é 2,5, esse aqui é uma de 3, de 3, de 3, deixa eu ver essa, esse aqui é de 2,5 e esse aqui é de 2 litros, esse aqui são todos os arroz, né, que eu tenho aqui armazenado, mas pra cá, do outro lado ali, tem mais arroz, aqui é uma garrafinha de feijão, daquele, daquele feijão lá da roça, gente, que o meu marido planta lá na roça, aí eu tenho essa garrafinha aí, ele falou que é pra mim deixar, porque ele vai, que ele não quer perder a raça, então ele quer plantar de novo, e aqui, gente, eu tenho açúcar, eu só tenho uma garrafa, ó, que eu armazenei essa garrafa aqui, eu nem coloquei, é, nada nela, mas eu armazenei no, no primeiro, quando eu comecei, é, guardar os açúcar, então, que quando a gente quase não usa açúcar, então, eu só tenho essa daqui, de açúcar, na garrafa, aqui é mais um arroz, ó, essa aqui, gente, dá pra me tirar, pra me mostrar pra vocês, essa aqui foi no ano 23 também, deixa eu tirar aqui, só pra me mostrar pra vocês, se ela tá dando de pé, olha, essa aqui fora mais nada no ano 23 também, ó, e esse arroz aqui, gente, eu acho que é o arroz Ascon, que eu armazenei aqui, então, gente, esse aqui é arroz, esse aqui é um arroz parbolizado, que até depois eu vou tirar aí pra mim, tá usando, é, esse aqui é macarrão, foi o primeiro macarrão espaguete que eu, que eu armazenei, tá aqui, aqui tem cinco pacotes de macarrão de 500 gramas, aqui dentro dessa, dessa coisinha, essa aqui é o macarrão pene, que tá aqui nessa garrafa também, tem só essa, acho que é só essa garrafa armazenada de macarrão pene, gente, é isso, agora, desse lado de cá, gente, eu tenho, embaixo estão os feijão, né, esse aqui eu armazenei, esse aqui foi o ano passado, esse aqui são os mais novos, ó, aqui eu armazenei eles, foi 2023, gente, 2023 que eu armazenei feijão, 2023 eu armazenei esses feijão branco, aquele outro que tá ali, ó, que só eu tenho três garrafas de feijão branco, eu tirei duas pra consumir, né, e eu não tinha muito feijão estocado, e aí eu tirei duas, eu tirei duas pra consumir, tem essas duas que é mais nova, a próxima que eu vou tirar vai ser aquela dali, ó, que eu vou tirar pra, pra poder consumir, e aqui, gente, foram os meus primeiros açúcar temerara, ó, essa garrafa e essa aqui, meus primeiros açúcar temerara que eu armazenei, essa aqui foi a última garrafa que eu armazenei de macarrão espaguete, aqui é o macarrão espaguete que eu armazenei ela, essa aqui também, ó, essa aqui, essa daqui, essa aqui é do mesmo dia que eu armazenei, foi dia 25 do 4 de 2023 que eu armazenei esses macarrão, aqui é o feijão lá da roça também, foi o primeiro feijão que eu armazenei na garrafa, seguida na garrafa de vidro, tá ótimo o feijão aqui dentro, gente, tá ótimo, tá bom? Esse é um próximo que eu vou estar tirando também pra consumir, ou também deixar pro meu marido reprantar ele. Aqui é frocão, aqui é farinha de mandioca tamperada, né, até depois eu vou estar tirando ela pra consumir ela, é macarrão, parafuso, só tem essa aqui, ó, é guardada aqui nessa garrafinha, aqui é polvilho, aqui é outra garrafinha de milho de pipoca que tem guardada aqui dentro, que eu falei com vocês, aqui também é polvilho, e aqui é farinha de trigo, a minha primeira garrafinha de farinha de trigo. Uma hora eu vou tirar ela pra gente tá fazendo, ó, tá bem duro, tá vendo? Tá tirando ela pra gente tá fazendo, pra ver como é que ela tá, e vou mostrar tudo direitinho pra vocês, e fazer um pão caseiro, né? Então, gente, isso aqui que tá restando do meu estoque, né? Do meu estoque aí, que eu tinha muita coisa, se vocês olharem nos vídeos pra trás, aí eu tinha muita coisa, agora tá restando só esse aqui, porque eu estou consumindo, viu, gente? E aqui, gente, aqui foram os novos alimentos que eu comprei, né, aqui foram os novos alimentos, os novos arroz que eu tinha, que eu armazenei com vocês, é um vídeo pra trás aí, ó, ó, essa aqui já é do ano 24, tá vendo? Armazenei dia 20 do 11 e do 24, então tem duas garrafas de 3 litros, e duas garrafas de 2 litros, que eu armazenei, e essa pequenininha aqui, de 600, né, que foram 10 quilos de arroz, armazenado, então tá aqui, nessas garrafas aqui, e aqui, gente, é aquele macarrão que eu comprei da Amazon, né, vocês lembram que eu gravei o vídeo pra vocês aí, aí o que que eu fiz, gente, deixa eu tirar aqui, o que que eu fiz, eu passei papel-fio, beleza, em dois pacotinhos, passei papel-fio, passei no outro também, passei no outro também, passei no doce, no doce, a gente já consumiu um, e aqui tá os outros dois pacotes de macarrão, e a farinha, e a farinha de arroz, ó, que eu vou fazer o teste também fazendo pão, farinha de arroz também coloquei, é papel filme, então, gente, o meu estoque é isso aqui, agora, que está tendo no meu estoque, gente, o que tem agora no meu estoque é isso, né, que eu mostrei pra vocês, e agora, gente, eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar e organizar a minha dispensa, né, o meu depósito de alimento que eu tenho lá na cozinha, mostrando pra vocês o que que eu tenho lá, tá bom? Olha, gente, a bagunça que tá aqui no meu, no meu armário de guardar alimentos, já pus algumas coisas aqui pra cima, já pus algumas aqui na mesa, olha, gente, já pus algumas coisas aqui na mesa, organizando agora aqui, né, passando um paninho aqui, limpando, organizando aqui essa bagunça, né, tem bem pouco alimento aqui, mas as latas estão cheias, graças a Deus, aqui também tem, olha ali como é que tá ali, então tem que organizar isso aqui, gente, aí a gente vou arrumar agora, e depois eu mostro pra vocês já arrumado, tá bom? Porque o espaço aqui, ele é apertado, não dá pra mim pôr o celular, tá bom, gente? Gente, eu tô arrumando aqui os meus vidros, né, nos azeites, eu já vou tá pegando um desse azeite aqui, na próxima semana aí, pra usar. Aí aqui esse creme, esses leite de coco, essa validade deles é por mês oito ainda, só tem três também, gente, só tem esses três aqui de leite de coco, essa sardinha aqui foi a mais nova que eu comprei esses dias, e os meus tamperinhos, gente, que eu comprei que eu ainda não comecei a usar, eu ainda tenho colorau ali pra usar, eu tenho açafrão ali na vasilha, a páprica doce também tem um restinho, e eu vou tá tirando depois pra usar esse leite de coco e um óleo desse aqui de azeite. Essa semana que eu fiz comprinhas, eu comprei só duas caixinhas de creme de leite, e os meus tamperinhos de louro, né, que eu vou pôr por aqui por enquanto, que eu vou colocar isso dentro de um potinho, eu vou reservar um potinho ali pra mim colocar, com o próprio saquinho mesmo dentro do, sem abrir dentro do potinho, um tampera fácil desse aqui pra salar, ainda não abriu, aí eu vou deixando assim, essa parte aqui dessa bandeja tá arrumada, agora tem que arrumar aquela outra ali, tem até um leite condensado ali, tem que tirar ele dali e pôr pra cá. Organizando aqui, gente, pra mim ver o que que eu tenho, pra mim poder, o dia que eu for fazer compra, né, fazer compra pra ver o que que eu vou trazer. Ainda tem aqui, gente, mais um vidrinho meu do meu alho frito, né, que eu gosto demais desse meu alho frito. Aqui tem uma gelatina incolua, esses negocinho aqui eu vou pôr em um potinho. Deixa eu pegar o leite condensado aqui, o leite condensado, tem uma, tem uma aberta na geladeira, e tem essa daqui. Agora, gente, só arrumei essa bandeja por enquanto, agora eu vou acabar de tirar os três daqui pra me arrumar. Porque eu tenho que ver o que que eu tenho aqui, né, pra mim poder fazer e poder fazer compra. Vou colocar os milho aqui, ó, os dois chachês de milho que eu comprei. Deixa eu virar essa latinha aqui. Colocar os dois chachês de milho. Aqui as latinhas que eu tinha comprado, seis, eu acho, eu acho que elas já acabaram, gente, que as ficam na caixa de lã. Eu acho que ela já acabou. E eu tenho uma ervilha aqui, ó. Essa ervilha aqui não vai dar pra mim pôr aqui dentro da caixinha. Não vai dar pra pôr aqui, ó. Deixa eu ver se dá pra pôr aqui. Deu, gente, pra encaixar o saquinho de híbrilha e tacar data de validade boa também. É isso, gente. Vou acabar de ajeitar aqui e volto com vocês. Olha, gente, eu organizei e ficou assim, ó. Né, a batata palha, sucrilhos, amido de milho, né. Aqui tá os três azeite, um óleo de girassol, um leite, né, mescau. Aqui é aquela farinha de arroz, né, eu passei um papel filme nela, que eu tirei ela pra mim fazer, pra fazer um pão com ela. Canjiquinha, farinha de mandiaco temperada, massa de lasanha, esse macarrão aqui de parafuso, tá aqui, né, pra usar. Polvilho, o meu salgadinho aqui e a rapidez, tá aqui. Essas coisinhas que estão organizadas aqui em cima e aqui, essas três bolachinhas. Tá assim, gente, ó. Pouca coisa, né, mas a gente tem as outras coisas que estão por outro lado. Aqui, gente, eu coloquei o pacote de bolacha fechado, o açúcar fechado e o resto que tá aqui embaixo é tudo pacote aberto, né, que tá usando a farinha. Macarrãozinho lá tá aberto, massa de palha, tapioca, ó, tudo assim que tá, o que a gente tá usando. E aqui ficou as coisinhas fechadas, que fica na vasilhinha. E lá atrás, bem lá atrás, igual tá ali, ó, os portos de café, filtro, né, de café. Lá tem mais dois, tá atrás lá. Ficou assim, gente, ó. Isso aqui é papel manteiga, papel filme, papel alumínio. E é isso, gente. Esse aqui é um rolo que eu comprei pra poder enrolar os treinos de papel filme. Achei mais em conta comprar assim, gente, custou 25 reais esse rolão aqui, ó, de papel filme. Comprei aqui mesmo, porque da internet tava muito caro pra vir com o frete. Aí eu comprei aqui na loja daqui mesmo, paguei 25 reais. E é isso, gente, ó, ficou arrumado. Gente, aqui é o outro lado, agora eu vou tá tirando aqui pra me arrumar. Tem sardinha, tem nata de revilha, tem óleo de coco, tem macarrão de lasanha. Lá atrás tem um potinho de pimenta, garrafinha de sal. Lá é sal e feijão guardado na garrafa. Organizei aqui, gente. Voltei de volta pra causa enlatado. O sal, o feijão, aqui é bicarbonato. Aqui é uns copos que meu marido ganhou. E a latinha dessa massa de lasanha. Ficou assim, gente. Arumado. Gente, aqui eu tenho algumas garrafinhas, né. Eu tirei essa aveia daqui, ó. Já abri a caixinha. Que eu vou guardar essa aveia na... Vou guardar essa aveia numa garrafinha. Aí eu tirei aqui já da caixinha. Rasguei a caixinha e tirei. Esse aqui é fino. Eu vou guardar uma garrafinha que a gente não tá usando agora. Então, eu vou engarrafar ela. E aí, gente, tá? Essas coisinhas aqui, ó. Esse aqui é um sal que eu tirei. Aí, como... Uma garrafinha de sal que eu tirei pra usar. Essa aqui foi uma garrafinha de feijão, né. Eu já usei que é feijão preto que eu cozinhei. Então, já... Essas garrafinhas aqui já são descartáveis. E aqui parece que tem mais uma aveia, ó. Tem mais uma aveia. Eu vou tá colocando ela na garrafa. Isso aqui é sal grosso. Isso aqui é farinha de mandioca. Eu pus aqui dentro desse pote, ó. E... E coloquei essa fita aqui. Vou tirando aqui, passando pra baixo, mostrar pra vocês. Vou tirar daqui porque eu vou passar um paninho aqui, gente, e limpar. Aqui tem o milho de pipoca. Que a gente tá usando, mas tem muitos meses já que a gente não come pipoca. Eu até tô com vontade de comer pipoca, gente. Aqui tem outra garrafinha fechada. Essa aqui, gente, é o que fica aqui no armário da cozinha. Eu acho que lá dentro tem uma garrafa dessa aqui também fechada lá. Depois eu vou lá e mostro pra vocês. Essa aqui é a farinha de mandioca branca da Bahia. Ainda tem um pouquinho, ó. Um pouquinho de farinha. Aí eu vou tá tirando aqui pra eu poder limpar essa parte. Aqui é um restinho de feijão branco. Olha que eu for cozinhar feijão branco, eu vou colocar ele pra usar. Isso aqui é do... Eu armazenei isso aqui em 27 do 4 do 23, ó. É um restinho de feijão. É um milho de pipoca, né? Vou tirar daqui. Aqui também tem louro. Isso aqui também é um pote vazio que já acabou, ó. Era de farinha de milho. De farinha de milho que eu tinha posto aqui. Aí eu tirei. Aqui tem louro, ó, fechadinho. Eu tinha comprado esse aqui, gente, só que eu não me lembrava de onde ele tava. Agora eu achei ele. Aqui ainda tem esse azeite, né? Eu vou pôr pra baixo junto com os outros litros. De ervas finas. Não sei se eu acho que eu vou tirar esse aqui pra usar, gente. Ele tá mais tempo comigo. Eu vou tirar ele pra usar. Aqui tem uma escova perdida por aqui, ó. Eu comprei umas... Essa caixinha de escova. Eu tirei duas. Uma pra mim do meu marido. E sobrou essa aqui de resenha. E aqui é uma... Outra caixinha de... De flocos finos, né? Aí eu vou misturar. Essa aqui é da Quark. E essa aqui é da Iok. Eu vou misturar porque todas as duas é fina. Então eu vou guardar elas na garrafa, as duas. Aqui é canjica branca. Eu tenho um potinho de canjica cozinhado no congelador, gente. Acho que eu vou tirar pra arrumar, aproveitar, que tá fazendo frio. E dá pra comer canjica, né, gente? Que é canjica branca. Né? Ó, acho que eu vou até tirar ela pra cozinhar também, ó. Porque como ela já tá... Ela tá em uso, né? Então eu vou tirar essa outra metade aqui pra tá cozinhando ela. Esse aqui é feijão de bandinha, né, pessoal? Esse aqui é feijão de bandinha. É um restinho também que tem aqui de feijão de bandinha. A hora que eu for pegar aquela garrafa que tá lá embaixo, que é de bandinha também, que eu mostrei pra vocês que tá lá junto com os enlatados, aí eu vou colocar esse aqui junto pra tá cozinhando também. Aqui é o sal grosso, né, que eu já mostrei pra vocês. Só tem esse aqui de sal grosso e eu acho que um saquinho fechado ali. Isso aqui, gente, é um álcool. É um álcool que tem aqui dentro, ó. Gente, isso aqui é chia, que tem aqui dentro. Eu vou também colocar ela numa garrafinha pequena. E esse aqui, gente, eu acho que é farinha de amêndoas. Também vou engarrafar ela. Eu acho que é farinha de amêndoas. Eu coloquei aqui e esqueci de... De colocar... Eu nem sei se ela tá boa, gente. Olha o que tá tendo esses negocinhos aqui, ó. Não sei se ela tá boa. Mas eu vou abrir aqui com vocês pra mostrar. Deixa eu pegar aqui pra mim e mostrar. Olha, gente, aparente assim, ó. Parece que tá boa, gente, mas tô meio na dúvida, sabe? Vou ter que provar ela pra ver se ela tá boa. Tem que peneirar ela também pra ver se não vai ter bichinho. Mas é farinha... Eu acho que é farinha de amêndoas aqui, gente. Eu já esqueci pra que que é. Não fiquei atenta pra mim poder guardar. Eu acho que é farinha de amêndoas mesmo, gente. Depois eu falo o resultado dessa farinha pra vocês. Vou guardar aqui de volta, gente. Já passei o paninho aí, já limpei. Vou colocar essas pra trás, porque as que estão fechadas, né? Esse aqui, gente, eu quero mostrar pra vocês. Esse feijãozinho da roça aqui, ó. Eu coloquei sal grosso. E eu gosto de colocar pimenta do reino também, gente. Não dá caruncho se colocar pimenta do reino de granulado pra hora que você for fazer o armazenamento. Vocês lembram daquele feijão que eu tirei pra cozinhar? Pois é, gente. É mais de dois anos engarrafado. E eu coloquei folhas de louro nele e pimenta do reino. O feijão não tinha aqui os bichinhos pretos e nem caruncho. Aquele pozinho que dá nos feijões. Não tinha no feijão. Então, é uma dica super boa aí pra tá colocando a pimenta do reino naquela de bolinha. Eu vou mostrar pra vocês qual que é. Gente, é essa pimenta aqui, ó. De bolinha. Eu descobri isso, gente. Depois que eu coloquei pra armazenar, que eu fui ver que foi muito bom pra colocar nos grãos a pimenta. É lógico que quando você for tirar a garrafa pra você fazer, pra cozinhar, você vai catar, né? O feijão de novo só pra tirar as bolinhas de pimenta, né? Pra não ficar... Se você for cozinhar o feijão, o feijão não fica muito apimentado. Eu tirei as bolinhas daquele feijão que eu cozinhei, gente. Só que eu esqueci de falar com vocês sobre as bolinhas de pimenta que tinha no feijão. E o feijão não ficou... Não pegou... Não ficou com forte cheiro de pimenta no feijão, não, gente. Não ficou. Nem um pouquinho ficou amargo o feijão por causa da pimenta. É uma dica super boa aí pra quem tá nas preparações aí. Se quiser tá usando a pimenta do reino. É uma experiência que eu fiz e deu certo. Graças a Deus. Eu vou guardar as outras coisas aqui. Eu vou pôr assim, gente, porque essas garrafas aqui é o que a gente tá... Eu tô usando elas, né? Vou pôr assim. E eu vou tá tirando aí pra poder... Tá cozinhando essas pouquinhas coisas que tão aí. Aqui é o feijão de bandinha. O sal, né? Vou colocar ele de volta aí. Essa farinha branca. Tem que ser um restinho também. Esse aqui, ó. Esses potinhos aqui são ótimos, gente, da maionese, ó. Se vocês lavam, aí vocês higienizam bem. Não jogam fora. Dá pra usar. O que mais que eu vou pôr aí? Agora, gente, eu vou colocar... As... As aveias numa garrafinha. E vocês já sabem como é que é o processo, né, gente? Nela não vou colocar nada, gente. Porque aqui eu não tenho canela e nem cravo, né? Tem gente que coloca cravo. Mas eu acho que não precisa pôr, não. Cravo... Cravo ou canela, né? Canela de pauzinho. Eu só tenho em pó. Então, não vou misturar a canela em pó com flocos finos, não, né? Porque se é uma hora minha menina quiser usar aveia de flocos finos, ela não gosta de canela. E quem gosta de canela é só eu, né, gente? Então, não dá pra fazer isso. Sendo que ela também vai usar. Olha, gente. Coloquei a aveia aqui na garrafinha. Já coloquei o... Uma fita aqui. Eu não vou colocar nome nem nada, porque eu sei que é aveia, porque eu vou tá tirando ela pra usar. Tá bom, gente? E aqui ficou organizado, gente. Agora, eu vou mostrar os potes de baixo aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês o que tem nos potes. Gente, por isso que é bom guardar os que tem na garrafinha. Eu não vou poder guardar essa xia, tá vendo? Olha. Tem bastante tempo, desde quando eu mudei pra cá, pra essa casa, que ela tá dentro dessa bacia. E eu não cuidei, ó. Ela criou essas teias aqui. Tá vendo aqui, ó? Aí eu não vou utilizar ela. Isso aqui eu vou ter que descartar, gente. É uma dó, mas como é que faz, né? Eu não fiquei atenta às coisas ali. Agora eu não vou poder ficar pra usar. Gente, aqui nos potes do armário, eu coloquei o açúcar aqui, ó. Naquele potinho que eu mostrei pra vocês que eu comprei, ó. De vidro. E ele é de coraçãozinho, gente. Na lateral, pra vocês verem o detalhe. Eu não tinha prestar atenção nesse detalhe. Esse coraçãozinho no vidro. Depois que eu pus o açúcar aqui, que eu fui perceber. Olha que gracinha. Olha, gente. Fiz o açúcar aqui, né? Precisar do açúcar. Tá aqui. Aqui, gente, aqui já acabou, né? A bolacha que tava aqui. Eu vou tirar esse poto pra lavar também. Empoeirado aqui. Vou tirar ele pra lavar. E aqui, que é um docinho de rapadura. Aqui é a bolachinha de maizena. Só tem um restinho. Aqui é a farinha de mandioca temperada que eu tô usando. Vou passar um paninho aqui nesse pote. É farinha de mandioca temperada. E essa aqui é farinha de milho temperado. Também tá no uso aqui. Só tem um restinho. Tem um tanto, bastante, ó. Aqui, eu acho que é leite em pó. Aqui é polvilho. Eu quero fazer um biscoitinho. Eu arrumei uma receita. Aí eu quero tá fazendo um biscoitinho desse polvilho azeiro. Eu quero ver se eu faço e quero ver se eu mostro pra vocês. Aqui é aveia em flocos mais grosso. E aqui é um café que eu tenho guardado aqui também. Então, gente, depois eu vou tá passando um paninho nessas vasilhas. E o meu açúcar aqui, gente. É isso aqui que tem aqui nesses potes aqui. Na parte do armário de alimentos. No dia a dia, ó. Arroz. Herbolizado. A farinha de milho, né? Que meu marido gosta de fazer bolo. Aqui, gente, eu tenho orégano. Eu falei que vocês estavam aqui do outro lado. Eu tenho sal grosso. Tem uma lata de milho ainda. Daquelas que eu comprei seis. Só tem uma. Tem uma ervilha. E tem um frocão. Que é o que tem aqui. Que eu deixo aqui no armário. Dentro dessa caixa aqui, ó. Então, gente. O que tem aqui é isso aqui no armário da cozinha guardado, né? E de uso é esses dois aqui. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó.